Olá galera, eu sou o Dezo Meiz, está começando mais um vídeo tech aqui no canal, então sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Se já é inscrito, bem-vindo de volta. E se não é membro, se torne membro, é apenas 1.99 que você já dá aquela força para o canal aí. Já está na mesa aqui o Galaxy S23 Ultra para mais um vídeo top, tá bom, no canal aí. Se você não está acompanhando os vídeos do canal, ou se você não conhece o canal, recentemente a gente fez um vídeo aí usando o Laika, que é um aplicativo muito foda, tem tutorial no canal como instalar, no i6, enfim, tem tudo aí. E usando aqui você procura por assistentes do aparelho, e aí nós descobrimos, na verdade o Vitor Souza descobriu que dá para desbloquear, olha, velocidade de processamento, como vocês estão vendo aí, velocidade de foca aí, velocidade de processamento, e também aqui, olha, o perfil de desempenho, cadê, o perfil de desempenho, olha só, que é o processamento aprimorado, olha só, dá para habilitar ele também. E o que que acontece, galera? Com isso, você consegue desbloquear aqui no seu aparelho, vou mostrar aqui para vocês, olha, é esse daqui, o velocidade otimizado, alto e máximo. Isso aqui é o S23 Ultra, que não vem por padrão isso daqui, tá? Ou você pode também usar, esse aqui vem por padrão aqui no S23, tá? O S23 está na minha mão, ou você pode usar o modo web. Mas em todos os aparelhos, desde o Note, desde o S10 e Note 10 em diante, todos, absolutamente todos os aparelhos. Mas você precisaria usar o LICAN, certo? Bom, existe um método de ativar também esses recursos, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, que é o SetEdit. Você não precisa instalar o LICAN, que é uma gambiarra, nem nada do tipo. Você pode fazer isso de forma oficial e usando o app da Play Store. Vou mostrar aqui para vocês, olha, o SetEdit tem tutorial no canal também, tá? Então, vou deixar esses links na descrição, ou vocês procuram aí no canal também. E aqui, no Global Table, nós temos aqui como colocar o código do modo web e ativar ele. Eu vou mostrar os dois, né? Tanto o modo web quanto o processamento aprimorado. E quem descobriu essa dica aqui, tá? Quem achou esse código aqui e descobriu essa dica foi o nosso colega aí do canal, o Daniel Guedes. Valeu aí, meu caro. E vamos lá. Você vai descendo aqui, tá? Isso aqui foi testado já, tá, galera? E lembrando que isso aqui é para hard user, tá? Os usuários padrões que não gostam de liberar mais desempenho no seu aparelho, não é para você esse vídeo, tá bom? O modo web, ele está aqui, olha, vamos descer aqui até a palavra 100. Bom, galera, achamos aqui, olha, é o 100, mas com S mesmo, tá? Aqui, olha, 100 Load Hat Mode, tá? Esse daqui, olha, que eu estou mostrando aí para vocês, deixa eu perguntar para cá, olha, 100 Load, aqui, olha, 100 Load Hat Mode. 100 Modo Quente, né? Alguma coisa do tipo, olha aí. Esse daí, que está zero, esse daí é o modo web, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Nós podemos vir aqui, olha, e colocar aqui, editar valor, e olha só, nós podemos colocar 1, tá? O código dele é apenas 1. Colocamos 1 aqui, beleza. O aparelho já está no modo web, tá? Vamos ver aqui para vocês, olha. Aqui, olha, é aqui, olha. Não precisa de você ativar ali, tá? Ele já fica no modo web, olha só. Perceba, eu vou até trocar aqui para vocês verem, olha. Quando você vem aqui e troca, você pode até tentar ativar, tanto faz, tá? Porque o importante é a importância aqui, ficar aqui. Se você colocar no padrão, por exemplo, e for aqui no Set Edit, provavelmente vai precisar atualizar. Vou mostrar para vocês. Fica ainda 1, mas se você atualizar ele, fechar e abrir novamente, eu vou abrir aqui para vocês verem, olha, né? E sempre o Global Table, tá? Nunca esqueça essa opção de Global Table. Vou descer aqui novamente. Aí, ó, pronto. Viram aí? Perceberam aí, olha? Está a zero. Ou seja, você pode ativar pelo sistema, tá? Como o sistema pelo Laika, ou por aqui, inserindo diretamente o código aqui, tá? Esse é o código do Modo Web, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o código do processamento aprimorado. Fica na letra E, tá? Olha aí, galera. É esse daqui, olha. Hoje está meu dedão, olha. Enhanced Process. Ele está zero. E aí entra um detalhe, tá? Nós podemos colocar um ou dois. Aqui dá para colocar um ou dois. Modo Web só um, tá? Não coloque dois. Enhanced Process. Nós vemos aqui, editar valor. Olha, quem já viu o tutorial lá do Setedit já sabe como é que funciona. E aqui nós podemos colocar um para aquele processamento aprimorado alto e dois para o processamento aprimorado máximo. Aí gasta mais bateria, tá? Eu vou colocar o dois aqui só para vocês poderem ver. E Save and Change, tá? E aqui, olha, ele corresponde a esse daqui, olha. Pronto, máximo. Entenderam? Então é isso aí, galera. E agora tem uma outra novidade aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse aparelho, ele não tem o processamento aprimorado, né? Por padrão, ele não vem desbloqueado. Eu vou reiniciar ele aqui só para vocês verem. Porque existe uma ideia, né? Na verdade, quando você reinicia, esses recursos somem, né? Então deixa eu mostrar para vocês reiniciando o aparelho. Pronto, galera. Acabei de reiniciar o aparelho. E o legal do Setedit é que não tem frescura para usar, né? O Setedit, ele simplesmente funciona. Lembrando que dicas aí para esses apps de baixo, colocar mais apps aqui embaixo, tirar a hora, tirar tudo, colocar widgets na tela de relógio. Inclusive, esse widget tem função de bateria, olha aí. O seu nome personalizado também aí. Então tudo isso aí tem tutorial no canal, tá bom, galera? Vamos lá. Setedit aqui novamente para mostrar para vocês. Setedit. E sempre, galera, sempre, nunca esqueça, Global Table, tá? Beleza, vamos aqui procurar por Enhanced Mode, Enhanced Process. Isso aqui é a pasta segura que está pedindo aí, mas isso aí não interfere em nada, não. Aí, ó. Enhanced Process, olha aí. Tá vendo? Então ele continua em 2. Ou seja, você pode reiniciar seu aparelho, que vai continuar funcionando. Porém, aqui, olha, pode ser que eles sumam, tá? Agora não sumiu, por exemplo, olha só. Vamos ver aqui se eles vão sumir ou não. Pode ser que eles deixem de funcionar na tela de bloqueio, por conta disso aqui, olha. Entrei no Leica, assistência do aparelho. Olha só. O sistema aqui, ele desativa ele, tá? Ele desativa o atalho, tá? Isso aqui que eu queria dizer para vocês, olha. Olha só. Eles desativam os atalhos. Você precisaria ativar novamente aqui. Só para você ter o atalho, tá? Isso aqui é só o atalho. Porque a partir do momento que aqui já está com o código, aqui, olha, Enhanced Process, então, ou seja, ele já está ativado, tá? Então, tanto faz se você quer usar atalho ou não, tá? Você pode reiniciar seu aparelho, que aqui vai continuar funcionando. E aqui, se você quiser desativar ele, você pode desativar por lá, depois que desbloqueia com o icon aqui. Então fica essa ideia, galera, que você pode usar só o Setedit para usar essas funções sem precisar ficar usando o Leica, tá bom? Então, e outra. Se você ativou pelo Leica mesmo e ativou por aqui, olha, vou mostrar aqui novamente, e ativou por aqui, você colocou aqui o máximo. Ou você colocou aqui o modo leve no seu Note 20, no seu Note 10, por exemplo, você colocou esse modo aqui que poupa a bateria pra caramba. Reiniciou o aparelho, sumiu daí de cima, não se preocupa que ele continua ativado, tá bom, galera? Então fica essa dica pra vocês aí. E não usem o modo leve e processamento aprimorado junto porque pode dar algum conflito no sistema. Provavelmente um vai anular o outro. E um detalhe, né? Pra quem achava que isso era um efeito placebo, não é um efeito placebo. A partir do momento que você vê o código aqui, todos esses códigos que estão aqui no Setedit estão mostrando os códigos da própria One UI, tá, galera? Então são códigos que estão ativos. Então não é efeito placebo e funciona. Caso esse modo leve não esteja fazendo efeito no seu aparelho, a bateria não tá durando, aí é mandar pra ciência técnica mesmo pra trocar a bateria, ou o aparelho tá todo ferrado com apps, ou o chip de operadora que tá drenando muito a bateria, aí é outro problema, tá? Mas o modo leve ou o processamento aprimorado, eles funcionam sim, tanto pra desempenho, pra melhorar desempenho no seu aparelho, quanto pra liberar, melhorar a bateria, que são coisas aí que a Samsung faz, otimizações que a Samsung faz na própria One UI, tá bom, galera? Então deixa o seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, galera!